O Ministério Público, este ano, instaurou mais um inquérito para verificar a situação dos estabelecimentos de reunião pública em São Carlos, especialmente para intensificar o trabalho que já tem feito há alguns anos aqui, e contando com a colaboração do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Educação, nós solicitamos não apenas vistoriar os locais para o cumprimento das identidades da legislação, mas como também para verificar o funcionamento daquela casa durante o funcionamento, porque nós notamos que, em algumas situações, houve a alteração da situação fática. O projeto é aprovado de uma determinada forma e depois são colocados obstáculos nesses locais de reunião que dificultam a educação do prédio. O Ministério Público tem feito esse trabalho há pelo menos 10 anos em São Carlos, cito apenas aqui como exemplo para que os senhores se recordem, o fechamento do teatro municipal, que não ostentaram as situações de segurança, e eu tive que esforçar o fechamento. A própria Associação Esportiva da Polícia Militar, que foi fechada, Hotel Aracão, Hotel Caissara, enfim, vários estabelecimentos que não compreenderam a importância de se resguardar os interesses da sociedade, insistiram numa atividade imensiva, e nós tivemos que chegar a medidas mais drásticas. E essa medida drástica, eu reitero aqui, porque sei que tem algumas pessoas representantes da área comercial, que, como eu já disse em algumas audiências lá no Ministério Público, não adianta tentar iniciar o funcionamento de uma casa colocando em risco a população, e nós vamos pedir o fechamento no mesmo dia. Inaugura num dia, fecha no outro. Nós tivemos algumas situações de inaugurações postergadas, porque não cumpriu a legislação. Vejam, por exemplo, o caso do Ginásio Esportes, que teve a data marcada por uma ocasião, foi aldeada porque não garantia a segurança das pessoas, e somente após o cumprimento da legislação, o Ginásio Esportes, muito honra, foi inaugurado. Então, casas, estabelecimentos noturnos também tiveram situações semelhantes, e também eventos temporários, que nós tivemos que impedir a realização desses eventos, porque não garantia a segurança. A respeito desses estabelecimentos temporários, lembro o evento, uma cantora de nome Ivete Sangalo, que o camarote edificado, ele cedeu colocando em risco as pessoas. Após esse evento, o prefeito, à época, editou um novo decreto, fazendo exigências mais rígidas para esses eventos que tenham arquibancada, o camarote, desculpa, arquibancada provisória, né? O camarote provisório, aquele palco montado apenas para aquele evento. O decreto de 2009, ele exige até mesmo análise do solo para verificar se aquela arquibancada pode ser montada. Existe prazo para o requerimento para esse evento, não adianta chegar às vestas e fazer a solicitação. Com relação às casas, aos estabelecimentos de reunião pública fixos, eu gostaria de aproveitar aqui a presença nesta casa e solicitar aos vereadores a contribuição. Então, o alvará da Prefeitura, a autorização de funcionamento da Prefeitura, ela não tem prazo. Uma vez concedida, ela não tem um prazo para se expirar. Já o alvará do Bombeiros, ele tem um prazo. Normalmente, um ano, né, Capitão? Dependendo do tamanho da edificação e a sua destinação, o alvará do Bombeiros tem um prazo. O que que acontece? Por vezes, vence o alvará do Bombeiro, do Corpo de Bombeiros, e perante a Prefeitura, esse estabelecimento está regulado. Uma forma é coincidir essas licenças, Prefeitura e Bombeiros, ou pelo menos que a Prefeitura tenha um sistema que possa olhar lá, vencer o Corpo de Bombeiros, e esse estabelecimento tem que renovar. Talvez não seja o caso de instituir mais uma cobrança dos comerciantes, mas exigir apenas a apresentação de um documento do Corpo de Bombeiros vado, para que não fique esse descompasso. A outra sugestão é a fixação, não apenas do alvará do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura, em um local visível, mas também, eu que tenho o conhecimento técnico, talvez o Alemás possa nos ajudar, de um troqui ou de, pelo menos, um projeto reduzido, afixado, para que o consumidor possa, ao entrar naquele estabelecimento, saber se a situação fástica corresponde à aprovada. É muito comum, em casa noturna, estabelecer área VIP, área VIP do VIP, VIP do VIP do VIP, e vai colocando barreira no meio da casa. A hora que precisa retirar as pessoas com segurança, essas barreiras dificultam a saída. Então, a fixação do projeto aprovado, talvez possa contribuir para que a pessoa saiba que aquele estabelecimento está, não só autorizado, mas que a situação ali existente corresponde à aprovada. Qualquer reclamação, qualquer consumidor ou frequentador desses estabelecimentos que tenham dúvida quanto à regularidade daquela situação fástica, podem não apenas comunicar à Prefeitura para que distorie, para que tome as providências, mas também podem caminhar ao Ministério Público, porque, como eu disse, nós temos várias inquéritos instauradas há mais de 10 anos para verificar a segurança dos estabelecimentos, e poderemos verificar também a situação fástica, havendo dúvida das pessoas ao frequentarem. Por fim, temos que fazer com que os órgãos de fiscalização tenham estrutura para a fiscalização mais intensa, não apenas em épocas como a atual, mas que isso se torne uma rotina de fiscalizar, especialmente essas casas noturnas, esses locais de aglomeração, durante a realização do evento. Nós sabemos a dificuldade que Prefeitura e Couto de Bombeiros têm, porém, eu acho que é o momento de nós solicitarmos isso às chefias que disponibilizem o maior número de pessoas, eu sei que o Corpo de Bombeiros está fazendo isso, a Secretaria também tem adotado isso esse ano, mas nós precisamos que isso se postegue no tempo, não apenas agora, mas que continue. Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web